E a Justiça Eleitoral decidiu pela cassação do mandato do ex-deputado federal e ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. A defesa alega que está confiante com a apresentação de recursos para tentar reverter a ação. A juíza Márcia Santos Capanema de Souza, da 23ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, decretou a cassação do mandato do deputado federal Marcelo Crivella. A ação também torna o parlamentar inelegível até 2028 por abuso de poder político em 2020. Na época, Crivella era prefeito do Rio e buscava reeleição. A Justiça considerou que ele abusou do poder político ao usar servidores públicos municipais para impedir o trabalho de jornalistas que cobriam a situação dos serviços de saúde municipais durante a pandemia de covid-19. O caso ficou conhecido como Guardiões do Crivella. Segundo a juíza, o emprego desses servidores violou o direito dos cidadãos à informação e liberdade de imprensa, tendo em vista o interesse de evitar a repercussão negativa de informações. Em suas redes sociais, Crivella publicou uma nota divulgada pelo seu partido, o Republicanos. Na nota, o partido afirma que a decisão de 8 de maio não tem efeito imediato e que, portanto, Crivella continua deputado federal. O Republicanos afirma ainda que a cassação do mandato de um deputado federal não cabe a uma juíza eleitoral de primeira instância, que, segundo o partido, não possui competência legal para isso, sobretudo porque os fatos se referem ao pleito de 2020. O partido afirmou estar confiante de que os recursos já apresentados ao Tribunal Regional Eleitoral vão ser devidamente analisados, considerando as instâncias adequadas do processo.